Meus amigos, quando se fala de impostos, se fala também em tarifas de serviços públicos. A maior parte dos serviços essenciais no Brasil paga imposto em muito, ou diretamente ou indiretamente. A energia elétrica, por exemplo, é um absurdo se nós comparamos o Brasil com países em que a base da produção é térmica e fontes extremamente caras. Aqui, devido a uma legislação imbecil que favorece, em termos fiscais, o Estado consumidor e penaliza o produtor, naturalmente os governadores procuram, de todas as maneiras, aumentar o ICMS sobre a energia elétrica. E o governo federal, para não ficar para trás, inventa taxas, encargos e outras coisas que vão para o caixa comum e o Banco Central depois usa a seu critério. Distribui, libera, que a prioridade nominal é combater a inflação. A neurose em torno da inflação está custando cara ao Brasil. A gente, quando abre um jornal, só vê esses pseudo-economistas, que eu acho que nem sabem o que é dinheiro, só falando em combate à inflação aumentando os impostos, ou taxa de juros, ou tudo isso. E o resultado é que o Brasil, que poderia estar lá na frente, continua parado. Mas a energia elétrica, que é a minha seara, vemos aqui, inclusive, uma injustiça colossal. No Brasil existem dois universos, o do consumidor livre e o consumidor cativo. O consumidor livre compra energia a preço simbólico, porque tem uma oferta normalmente maior do que a demanda. E o consumidor cativo é obrigado a pagar aquela tarifa que a NEL decide em cima, e o governador decide em cima de todos os custos que possam inventar. Então, gente, nós vimos o impostômetro. O Brasil já arrecadou, juntando municípios, estados e união, até abril, até o início de abril, quase 300 bilhões de reais de impostos. Nós sabemos a violência com que a Receita Federal trata o assalariado, o pequeno e médio contribuinte. Enquanto isso, os grandes produtores, com suas tremendas bancas de advogados, economistas, etc., e lobbies em Brasília, mantêm um quadro como esse, por exemplo, em que o consumidor de energia elétrica paga ridiculamente barato, se for eletrointensivo, se for para fazer alumínio, coisa assim, e o consumidor residencial, que precisa da energia elétrica para viver melhor, paga tudo, todos os impostos, com todo rigor possível. Então, gente, nós vamos ter eleições. Vamos escolher melhor os nossos representantes em Brasília. Ou, se a ideia for reelegê-los, exigir desses nossos candidatos que mudem essa política. Nós temos que privilegiar a produção e não o consumo em termos fiscais. Se agora discutimos aí os royalties do pré-sal, está na hora de ver os royalties da energia elétrica, de tudo. Uma reforma fiscal ampla no Brasil que simplifique, que torne essa questão que crie justiça social e valorize o empreendedor, o empresário, que no Brasil é tratado como bandido. Aqui, quem se arrisca a ser empresário, pequeno empresário, micro empresário, médio empresário, vive um pesadelo. A burocracia é colossal, é hedionda, a quantidade de carimbos, de impostos, de declarações é absurda, e o indivíduo, dependendo do que fizer, estará sempre sujeito a uma fiscalização que, via de regra, vem mais para dar uma prensa, um suador no cara, sabe lá para quê, do que exatamente para orientá-lo, educá-lo, para ajudá-lo a viver num país entupido de impostos e sem uso adequado. Nós temos visto aí mensalão, escândalos de assembleias, de assessorias, desde administrações regionais até federais, desde vereador até senador. Está na hora do povo brasileiro descobrir uma maneira de acabar com essas facilidades, porque nós pagamos muitos impostos e pagamos imposto sem saber. Quando reclamam das tarifas de energia elétrica, por exemplo, ou dos ônibus até, deveriam ver quantos impostos existem em cima da prestação desses serviços. É um negócio estúpido, absurdo, e o nosso povo tem que focar essas questões. Vejam essa relação aí de países, o custo da energia elétrica por consumidor residencial, e ela, eu acho que diz muito do Brasil, mas muito mesmo. aqui nós não temos vigilância cívica, a nossa preguiça mental é um negócio assustador, nós nos acostumamos a uma ideia paternalista, e de submissão, basta aparecer um cara na frente de qualquer um e dizer que é deputado, senador, sei lá o que, o cara se derreter todo. na hora da gente mudar isso aí, nós temos que ver que quando elegemos alguém, elegemos alguém para que nos represente, e não para servir, subir num pedestal e ser idolatrado. E o que que o povo brasileiro quer? Principalmente aqueles que trabalham, aqueles que se arriscam gerando postos de serviço, aqueles que investem, que criam empregos, sadios, honestos. Nós queremos simplificação, ou quem é empresário precisa de justiça fiscal, de uma carga fiscal que viabilize o Brasil, e não uma que faça de nós dependentes da exploração eterna de minérios, de petróleo, da produção extensiva de soja mecanizada, derrubando tudo quanto é floresta aí, porque todo mundo tem medo. se alguém ganhar uma fortuna na mega cena, o que vai fazer? Vai montar uma indústria, para quê? Para depois ficar enroscado com tudo quanto é lei, código e outras coisas, com hipercomplexos, cheios de detalhes, e que simplesmente matam a iniciativa, a criatividade, a vontade de trabalhar. esse caso da energia elétrica é muito didático e vocês poderão ver aí no Enercom, lá no seminário 12º Enercom, essa palestra do Andri Guetta.